Meu Ambernick RG353V deve chegar essa semana, e como sempre eu vou fazer uma live de unboxing aqui com vocês, pra mostrar a verdadeira experiência de receber o pacote, abrir ele, tirar da caixa pela primeira vez e começar a usar como um usuário real. Mas o Russ, do Retro Game Core, já postou um review e ele levantaria alguns pontos interessantes. Você encontra esse vídeo de review dele aqui na descrição, e nesse vídeo eu quero passar por alguns desses pontos que podem te ajudar a decidir se vale a pena ou não comprar o RG353V na pré-venda do AliExpress. Lá ele já tá disponível, mas só será enviado no dia 15 de outubro. Tem um link pra loja oficial aqui na descrição. Primeira coisa interessante que o Russ mostrou é a comparação de tamanho. Apesar da tela do Ambernick RG353V ter exatamente o mesmo tamanho do 351V, ambas têm 3,5 polegadas, o RG353V é muito menor e mais compacto. Sem contar que ele é mais potente, tem dois analógicos e os botões de gatilho são mais ergonômicos. Falando sobre esses botões de gatilho, aparentemente, comparando com o RGB20S da Polkiri, eles são maiores, melhor construídos e mais confortáveis. Acho importante apontar que esse RGB20S da Polkiri foi lançado há seis meses atrás e é bem mais fraco, apesar deles serem muito semelhantes esteticamente. Agora, os analógicos, ele concorda que a posição é bem estranha, mas ao mesmo tempo são os mesmos analógicos usados no Switch. Eles são clicáveis, quer dizer que eles têm L3 e R3, e eles são levemente pra dentro, o que ajuda muito a colocar e tirar do bolso sem ter ali o analógico espetado pra fora. Ele até demonstra numa parte do vídeo como é pra colocar e tirar esse console do bolso, achei ótima a demonstração, algo que eu já fiz aqui em outros vídeos do canal, e a facilidade de colocar e tirar do bolso é sempre um fator muito importante. Um ponto interessante que ele levanta é o posicionamento da caixinha de som. Algumas pessoas acharam estranho, ela tá ali centralizada, mas ele argumenta que se a caixinha fosse no canto direito, assim como era no Game Boy Color, o nosso dedão poderia acabar tampando a saída de som e diminuindo a qualidade da experiência do áudio na hora de jogar. A qualidade do plástico parece ser boa, o que a Umbernic normalmente acerta, e ao redor do console tem algumas entradas. Embaixo tem uma entrada USB-C, ela serve pra carregar o aparelho. E na parte de cima tem outra entrada USB-C, mas essa pra você conectar um pendrive e transferir arquivo. Logo ao lado tem uma saída HDMI, que te permite conectar na televisão, no monitor, conectar um controle Bluetooth e usar o RG353V como um console de mesa. E por último, uma entradinha P2 pra fone de ouvido. O botão de volume é de clique e é completamente alinhado com a carcaça, pra evitar que a gente aperte ele sem querer. E um ponto interessante, que pode passar batido, é a qualidade da tela. Segundo o Rust, comparando com outros consoles, as cores são um pouco mais lavadas e tem um tom um pouco mais esverdeado. Apesar do sistema que vem nele ser 100% funcional, e ser capaz de rodar ali Nintendo 64, alguma coisa de PSP, Playstation 1, Super Nintendo, GBA, Sega Dreamcast e tudo abaixo disso, é possível também fazer update e instalar um sistema customizado pela comunidade, como por exemplo o Jello OS. Lembrando que isso é opcional, quem não gosta de configurar é possível só receber ele e começar a jogar, mas com o Jello OS a experiência fica ainda melhor. No vídeo do Rust, ele pega o Jello OS pro RG353P, porque ele tem exatamente o mesmo hardware do RG353V. Mas o Felt, desenvolvedor do Jello OS, já liberou uma versão específica pro RG353V, e eu já preparei no meu site um guia completo de atualização e primeiros passos pro Umbernic RG353V. Já tô deixando um link aqui na descrição, pra quando você receber o seu, já saber exatamente o que fazer. Além do Linux, ele também tem acesso ao Android, que oferece uma melhor performance de Nintendo 64, e também no Android é possível você acessar o browser e fazer download dos seus jogos diretamente no console, sem precisar de um computador. E o Rust não menciona no vídeo, mas o desenvolvedor Black Seraph já tá fazendo uma versão customizada de Android, um Lineage, pros consoles RG353, tanto o P quanto o V. Esse console é um competidor direto do Retroid Pocket 3. O Umbernic é mais fraco, mas ao mesmo tempo ele ganha no fator nostalgia. Eu cresci jogando Game Boy Color, e se pode olhar pra ele, meu coração palpita mais forte. Uma coisa muito interessante que ele faz no final do vídeo é essa tabela que te ajuda a decidir se o RG353V é um console que você deve considerar ou não. Eu recomendo você assistir ao review completo dele, que tem muito mais informações. Esse vídeo é só um resumo pra gente poder ter uma ideia geral do console e nivelar as expectativas na live de unboxing. Se você não quer perder essa live, já se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação. Se você curte o meu conteúdo, lembra de deixar o like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto, no instante.